Olha, de acordo com o IBGE, o Piauí tem um déficit de aproximadamente 125 mil moradias. Em 2024, com a reedição do Minha Casa Minha Vida, cerca de 700 unidades habitacionais foram construídas. Entidades envolvidas na área da habitação se reúnem logo mais aqui em Teresina para discutir os números do programa e projetar as ações previstas para 2025 ao vivo. Vamos falar com a repórter Nájela Fernandes, que vai nos trazer mais informações. Já há uma estimativa, Nájela, do que se pretende construir em termos de unidades habitacionais da quantidade prevista para 2025 através do Minha Casa Minha Vida? Tem sim, Tiago. Novamente, bom dia para todo mundo. Bom, 700 unidades devem ser construídas no próximo ano em 14 cidades aqui do Piauí. E como você destacou, daqui a pouco tem sim uma reunião importante que acontece aqui na sede da FIEP, Federação das Indústrias do Estado, justamente para discutir, tratar de novas metas, de estratégias, de ações, enfim. E discutir principalmente esse déficit que você citou de 11,5%, que corresponde exatamente a cerca de 125 mil unidades. E aí, com a construção dessas 700 unidades no próximo ano, esse déficit cai, mas ele continua ainda muito alto, ou seja, uma necessidade bem maior de novas construções aqui no Estado e partindo, claro, do programa Minha Casa Minha Vida. Para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Josi Neto Dias. Ele é presidente da FEAB, que é a Federação Piauiense de Habitação Social. Josi Neto, muito bom dia para o senhor. Questionando ainda sobre esse déficit, que é muito alto, essas 700 construções, claro, que faz diferença, mas é possível que haja uma continuidade de novas construções, pelo menos a cada ano, para que esse déficit diminua cada vez mais. Bom dia, Tiago. Bom dia, Cidade Verde, a todos os telespectadores que estão nos assistindo neste momento. Hoje é um dia muito importante, como você frisou bem, nós vamos ter que começar agora a partir das 8 horas, uma reunião extraordinária, para fazer um balanço do que tem acontecido no ano 2024. O déficit ainda é grande, mas devido ao trabalho, cansado que a equipe FEAB, o governo do Estado, o presidente e as entidades vêm fazendo, a gente vamos conseguir a cada ano ir diminuindo. O Estado do Piauí, esse ano, foi contemplado com mais de 10 mil unidades habitacionais. A FEAB, em si, o corpo técnico, conseguiu fechar e estamos finalizando para contratar para execução essas 700 unidades em 14 municípios de Piauiense. Então, isso, devido a mais de 10 anos que esse programa ficou desativado no nosso país, então teve esse acumulativo de déficit. Então, infelizmente, essa é a quantidade que está necessitando o nosso Estado. Mas nós já estamos trabalhando hoje, nesta reunião, uma força-tarefa de planejamento, junto às entidades do nosso Estado do Piauí e às prefeituras que são parceiras, para elaborarmos projetos para que venhamos botar, através da FEAB, mais de 70 municípios junto ao Ministério da Cidade para pleitear mais de 6 mil unidades habitacionais. Esse é o planejamento da FEAB Piauí. Inclusive, essa é uma das principais missões da Federação, né? Elaboração de projetos que são encaminhados para o Ministério das Cidades para, justamente, aprovar e liberar os recursos. Corretamente. Nós estamos aguardando, ansiosamente, que ainda é para abrir este ano a portaria junto ao Ministério das Cidades e o papel da Federação é elaborar os projetos, encaminhar o Ministério das Cidades, lá eles dar conformidade, se ou não, de cada entidade, devolver a Caixa Econômica e a FEAB, com a sua equipe técnica, fazer o fechamento dos projetos para ser contratada. Dessas 14 cidades aqui no Estado, que vão receber novas unidades no próximo ano, depende muito da quantidade da população ou já dá para dizer quantas unidades cada cidade vai receber? Todas as cidades, já são 13 municípios rurais. Desses 13 municípios rurais, só um que só vai receber 35 unidades, os demais são 50 unidades habitacionais. E o município de Pedro II são 100 unidades através do FAT, Casas Urbanas. Só para a gente encerrar rapidinho, eu queria que o senhor falasse da parceria com o IFP para capacitação nessas cidades da população. Nós firmamos ontem, assinamos o termo de cooperação técnica, uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, com o Instituto Federal do Piauí e a Federação de Habitação, proporcionando 68 cursos para ser beneficiado, mais de 400 pessoas da agricultura familiar para capacitação de várias áreas, na área da piscicultura, na área do tratorismo, de geração de emprego e renda para o nosso estado. Com um investimento de mais de 5 milhões de reais do Ministério do Desenvolvimento Social em parceria com o Instituto Federal e a Federação de Habitação do Estado do Piauí. Ok, seu José Neto Dias, presidente da FEAB, muito obrigada pelas informações, reunião daqui a pouquinho aqui, como a gente já citou, vários assuntos sendo debatidos aqui na FIEP, Thiago, e um deles é essa questão do déficit habitacional, do papel também da FEAB na elaboração desses projetos que são encaminhados ao Ministério das Cidades, para que assim essa regularidade, vamos destacar, e também uma quantidade maior, se possível, de imóveis possam vir aqui para o nosso estado por meio do Minha Casa Minha Vida.